Uma Canção Um cigarro eu ardo até a hora de dormir A dor que existe em cada espera desperta O amor que em cada madrugada se apaga No indo e vindo que não muda no mundo Eu brindo a última parte um dia Sem ter porquê Chora depois por um querer E cada vez é sempre igual Um grande amor Um dia vai, um outro vem E se ficar, se vai também A vida é assim Um dia o riso, o outro a dor O amor que hoje ardendo em febre me aquece Ou que amanhã me abra feridas e esfria Eu sei que o morto, o sofrimento e o tempo Me ajudarão a esquecer E vou dizendo eu te amo tanto a tantas E vou virando novas folhas Os rostos desse meu livro de aventurais Tais fugais que vão marcando o meu viver Um dia rir sem ter porquê Chora depois por um querer E cada vez é sempre igual E cada vez é sempre igual Um grande amor Um dia vai, um outro vem E se ficar, se vai também A vida é assim Um dia o riso, o outro a dor Um dia a rir sem ter porquê Chora depois por um querer E cada vez é sempre igual Um grande amor Um dia a rir sem ter porquê 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 Obrigado.